Aí, manda aí na base do faico, vamos lá, improvisa Ó, quantos dias eu vivi Bringando com a tristeza ainda atrás da alegria Prometi pra minha mãe que nunca desistiria Quando eu passo, é um tapar na cara E me achou super de alinha Dizendo que eu tô mamá Balança na cabeça, olha feio e torta a boca Quer saber quanto foi o meu cordão, a minha roupa Todos que desistiram, até hoje se arrepende Do B.A.R.U. ou após de K.N. Graças a Deus e a mim, hoje eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Graças a Deus e a mim, hoje eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Lembro quando dava risada, tirava o amor barato Agora estoura o chandão, joga o dinheiro pro alto Graças a Deus e a mim, hoje eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Pode falar, pode falar, que eu tenho pra gastar Essa daqui, dá uma segurada Essa daqui é uma música que a gente fez Eu e meu DJ, dá uma tensão E é o seguinte, logo mais vai ter um trabalho novo Que vai ser uma música de trabalho Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí que o DJ não chegou Vai ser mais ou menos assim, ó Ele incomoda e perde, é sempre a mais volada Gosta de sair, viciada em balada Só curtir a vida é o que ela se amarra E quando sai, é assim Vejo o camarote, escapa reservada Quando ela dança, parece que o baile para Sabe provocar do jeito que os caras babam Ela arrasa, ela arrasa É dama da noite, rainha da madrugada Na moral, eu tô tranquilo, aqui é o gringo original Valeu a produção, demorou, é capital Desse jeito eu vou mandar, olha só o que eu vou falar Sangue tá presente, joga a mãozinha aqui pro ar Olha só, eu tô tranquilo, sem arroz e sem calor Pode dar atenção, bate mão lá por favor Aê, vem o Luta aí, o Luta aí Quem é o próximo?